E a esperança vai virar As coisas aniversas e tentando despertar O que a gente até encontra com motivos pra cantar Vem, vamos cantar, realizar, resolver Que tudo é real em nosso coração Vem, vamos cantar, realizar, resolver Sei que tudo é real em nosso coração Vem, vamos cantar, realizar, resolver Que tudo é real em nosso coração Vem, vamos cantar, realizar, resolver Que tudo é real em nosso coração Vem, vamos cantar, realizar, resolver Vem, vamos cantar, realizar, resolver Que tudo é real em nosso coração Vem, vamos cantar, realizar, resolver Vem, vamos cantar, realizar, realizar, resolver Que tudo é real em nosso coração Vem, vamos cantar, realizar, realizar, Vejo o sol que vai chegar Vem, vamos cantar, realizar, Vem, vamos cantar, realizar, Vem, vamos cantar, realizar, E a gente até encontra com motivos pra cantar Vem, vamos cantar, realizar, realizar, realizar E a gente até ter que tomar Um coração Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia, 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 aleluia. Deus te abençoe, aleluia, aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Viva o Pai, Viva, Jesus, eu vou salvar Só me informe a minha liberação Eu acho que o Pai, Viva, Jesus, eu vou salvar A resposta, o exame do meu amado Ele mora no silêncio maldito Viva o lugar A humildade e o casalhar A gente volta Que o fim de ser o mundo a vencer Viva a luz a brilhar Que surge para o salão Viva a luz a brilhar Que surge para o salão Viva a luz a brilhar 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 Vem de almas, vem de amor, vem de ser Quando vai virar, Jesus vem a nos salvar Com o corpo e a alma de perdação Quando vai virar, Jesus vem a nos salvar Com o corpo e a alma de perdação Quando vai virar, Jesus vem a nos salvar Santo é, Santo é, Santo é, Senhor Jesus vem a nos salvar O Deus do Senhor amado É quem viveu em um barco Rosana, na sua altura Sente o que vem, nome do Senhor Rosana, amém Santo, Ele é Santo Santo, é o Senhor Santo, Ele é Santo Santo, Ele é o Senhor Na verdade, meu Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade Santo que caem-vos nestas oferentes E vamos nos torne-as em vosso Espírito Afim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Estamos a explicar a nossa oferente, ó nosso Senhor Estando para ser em breve E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por nós Do mesmo modo, na ceia, Ele tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem a ceia, Ele tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebeu Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e a terra aliança E será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério na frente Salve-nos com um gesto e como em outra peça Salve-nos com um gesto e como em outra peça Amém De dar a paz 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 De Deus De dar a paz De dar a paz De ter a paz Dá-nos a paz, dá-nos a paz Dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, diz aquele que tira o pecado do mundo Senhor, é o nosso dia que tem que crescer em minha orada Amém